Olá, seja bem-vindo ao canal arroba receita vai dar tudo certo com Maria Lisboa Hoje eu trago pra vocês essa delícia aqui, é um bolo de batata Muito macio, fácil de fazer, não leva ovo na massa Olha, é uma delícia, viu? Você que está fazendo dieta Ou pode usar um pouquinho da farinha branca ou integral Eu vou deixar item por item, passo a passo, como fazer essa delícia aqui Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para receber minhas receitas Tenho várias receitas no canal, viu? Econômica, até para vender, viu? É um dinheirinho em casa Vamos lá, receita? Então vamos lá, o nosso pão de batata doce Vamos começar com um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico para pão Uma colher de café cheia de sal e uma de sopa de açúcar Mistura tudo, né? Ó Bem misturadinho Vamos adicionar aqui 100 ml de leite Quentinho, tá? Não fervendo, mas quentinho Nesse Fermento, o açúcar e o sal, né? Junto E 50 ml de óleo Esse óleo comum que você usa em casa O meu que eu uso aqui é gerassol, algodão Ou soja mesmo, sabe? Mas esse meu aqui é de algodão Ó Mexe bem Vamos colocar Duas colheres De farinha de trigo Por enquanto, viu gente? Depois vai mais Duas bem cheias assim, ó Vamos mexer bem isso aqui Olha, bem mexido assim Já dissolveu tudo, né? Vendo só? Tá bem pertinho Agora A gente vai deixar descansar coberto Você cobre ele, tá? Para fermentar Vamos cobrir Deixar descansar Por 20 minutos Para a gente vir com o restante Dos ingredientes Gente Passaram 20 minutos Olha como fica Fermentado, né? Agora aqui Tem 700 gramas de batatas Tá? Conzei com casca Tirei a casca E agora nós vamos amassar ela Para dar continuidade O nosso pão Gente, ó Bem amassadinha, ó Amassei com garfo Porque já estava cozida Vamos colocar ela aqui, ó No meio dessa massa aqui Dessa Do fermento, né? Tudo direitinho Né? Antes de perdiçar não, né? As coisas vão tacar, né? Aí vamos misturar bem isso aqui Olha como é que fica, gente Bem mexido, né? Olha Bem parecendo já uma massa Agora nós vamos acrescentar Farinha de trigo Aqui eu coloquei Três Sabe aquele copo de bar Cheio de farinha de trigo? 200 ml É a xícara de 200 ml É a mesma coisa Aquele copo E eu vou colocar aos poucos Aqui Eu vou colocar já Aos poucos Cada lugar Cada marca de farinha E umas mais úmida Outras mais molhadas Então eu vou A farinha de trigo Até dar o ponto E eu vou mostrar o ponto certo Para você Depois vou colocar aqui, ó Para a gente abrir Essa É Dá uma sovadinha de leve nela A gente mexe assim Bem mexida Agora nós vamos passar Para aqui, ó Se tiver uma superfície De mármore Lisa Melhor ainda Mas aqui no sítio Eu não tenho Aí Raspa bem Vamos passar aqui, ó Né? Depois eu raspo o restinho Foca aqui Vamos colocar mais Um pouquinho de farinha Por isso que a farinha Eu não vou deixar A quantidade marcada não, tá? Eu vou deixar Na descrição Farinha Até dar o ponto Porque cada marca De farinha É diferente Mas aí eu vou mostrar O ponto certo Da massa Para vocês, tá? Bom, gente, olha Olha como é que fica a massa Ó É uma massa bonita Leve, ó Ó Porque aqui ainda Ficou farinha Porque depois Que ela crescer A gente vai Modelar os pãezinhos Então eu vou precisar De mais farinha, tá? Agora Tá vendo? Mesmo o recipiente Que eu macei a massa Joguei uma farinha aqui E vou deixar ela aqui Vou voltar A cobrir Ela E deixar Crescer agora, tá? É Num lugar bem quentinho Se você tem pressa Coloca num lugar bem quente Pode até colocar Um cobertorzinho Por cima, viu? Eu vou deixar descansar Num lugar mais quentinho Até ela dobrar de tamanho Para a gente formar O nosso pãezinho Bom, gente Já cresceu um pouco Dobrou de tamanho, né? Ó Agora nós vamos jogar Aqui, tá vendo? Já tem a farinha aqui um pouco, né? Agora eu falei pra vocês A farinha vai depender Da sua farinha aí Do seu estado, viu? Porque Vamos jogar ela aqui Vamos formar os pãezinhos Tá? Jogar mais uma farinha aqui Tá? Ó Pra nós Abrir essa massa aqui Pra formar O nosso pãezinho Que vai ser dentro dessa forma Untado com margarina Esfarinhada Ó Aí nós vamos deixar aqui Crescer mais um pouquinho Já vou mostrar pra você Formar todos os pães Bom, gente Eu coloquei mais um pouco De farinha, né? Gente Vai dando joinha aí Compartilha, viu? Comenta Se você não é inscrito ainda Se inscreva no canal Eu tenho várias receitas No canal Tá? Ó A farinha Então foi aquelas Quatro xícaras mesmo Três xícaras, aliás Agora a gente vai cortar Esses pedacinhos aqui Ó Vamos fazer o formatinho De pão Né? Com a farinha assim Pra facilitar Ó E vamos Colocar Afastado um dedo assim, ó Um do outro Ó Faz assim, ó Ó Bolotinha, né? O mineiro fala bolota Ó Coloca aqui Aí vamos colocar De um a um Até Colocar tudo, tá? Bom, gente Fica assim, ó Agora eu vou cobrir novamente Deixar descansar um pouco Pra gente pincelar Né? E levar no forno, viu? A mesma coisa Deixa descansar mais um pouco aqui Até ele crescer mais um pouquinho Uns 20 minutinhos, ó Bom, gente Se passaram mais 20 minutos Olha aqui Tá bonito? Agora a gente vai pegar Dar uma pincelada, tá? Você pode usar aquele melzinho caro Eu tô usando uma gemina de ovo Com uma colherzinha de mel, tá? Mas é Vai ao gosto de vocês Vamos dar uma pinceladinha aqui Direitinho Todos eles E levar no forno É aproximadamente uns 25 minutos Até dourar Aí nós vamos degustar Essa maravilha aqui, hein? Bom Olha o nosso pão de batata, gente Que delícia, ó Soltinho Vou passar por esse prato aqui Cortar pra mostrar pra vocês Aproveita aí Vai deixando um joinha, tá? Ativa o sininho da notificação Se inscreve no meu canal Tá? Ó Soltinho, ó Vou passar por esse prato E mostrar pra vocês Como fica por dentro Desenformei ele Olha, gente Pulo de batata Sem ovos na massa Olha, saindo fumaça Olha aqui Olha que delícia Fica tão macio Que parece um bolo Passo a passo Na descrição do vídeo Viu, gente? Vamos fazer essa delícia aí Eu acabei de almoçar Mas eu vou provar um pedacinho Que eu não resisto Hum 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 Muito bom Não deixa de fazer, não A forma é bem grande, viu, gente? É 25 Tá? Por 8 de altura É um pão bem grande, viu? E sobrou um restinho Daquela massa Eu ainda fiz esse aqui, ó Olha essa rosca aqui, ó Viu? Aquela massa Deu pra isso? Esse pão aqui na forma E esse pãozinho aqui, ó Café da tarde Vamos lá, gente Faz esse pão aí Que vocês não vão se arrepender Ficou 30 minutos no meu forno, viu? Pré-aquecido 180 graus Temperatura média Ó Se eu posso Você pode Ficou 30 minutos no meu forno Ficou 30 minutos no meu forno Ficou 30 minutos no meu forno